Música Inauguração da pista Rancho Campo Verde, linha 176, km 4, em Alta Lega dos Parecidos. Neste momento vou conversar com o juiz, ele quem faz todo o julgamento aqui de como funcionam as provas do laço. Como julgar em cada categoria, Alfredo? Bom dia, aqui você tem que fazer mais ou menos o que você não quer para você, você não pode querer para os outros que estão laçando. Eu sou laçador, parei, estou por causa de problema médico, estou afastado, e você tem que julgar o que você acha que é certo, porque isso aqui é complicado, é complicado, você entendeu? E você tem que julgar o cavalo, você tem que ver o cavalo, ver o laçador, nunca tentar prejudicar o laçador. E estamos aí para fazer o melhor, essa é a terceira festa que eu estou julgando, e eu acho que estão gostando, que estão chamando para julgar. O ano que vem, em maio, tem uma grandiosa festa lá em Alta Floresta, você já foi convidado também para essa festa? Já, é a festa do Odair, eu já fui chamado para julgar ela também, entendeu? Eu sou um dos juízes que lá é uma festa de três dias, um juiz só não dá conta. E quando chega a noite, tem que descer a cavalo, um dos juízes tem que ficar sempre a cavalo, e o outro fica aqui olhando a medida dos cem metros, para não deixar passar os cem metros para o julgamento. Tem um tempo para cada competidor? Não, o competidor, a partir da hora que ele sai do brete, ele tem cem metros para ele laçar o boi. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode cercar o boi se ele tiver com o laço enrolado, ele pode desenrolar, você entendeu? Ele só não pode juntar a armada na mão, o resto, o cem metro é dele. E o que o torna apto para a próxima fase? Como ele passa para a próxima fase? Tem um sistema de nota ou não? Não, isso é por classificação. Se é dois boi a classificatória, os dois competidores têm que laçar os dois boi. E se a prova é com quatro boi, ele tem que laçar os quatro boi. Você entendeu? Isso aí depende de prova para prova. Como é desclassificado? Quando é desclassificado, agora que entra na parte da tarde, a partir das duas horas da tarde, volta o mata-mata, sistema de mata-mata. Errou, está fora. Aí não tem mais como se inscrever? Não, não. As inscrições, que nem uma festa dessa aqui, deve fechar, mais ou menos 11 horas, deve fechar a inscrição. Pelo que eu observei aqui, o sistema de inscrição funciona rotatório. Perdeu, pode voltar a se inscrever novamente? Isso varia muito de festa para festa. Tem festa que tem limite. Essa aqui eu acho que não está usando limite de inscrição. Quando é limitada, o cara só pode repetir uma vez com o mesmo parceiro. Mas é a inscrição aberta. Hoje a gente observa que vocês já têm tudo para ser um esporte, já é considerado uma tradição, mas se tornar um esporte dentro do país. Ó, graças a Deus e o ministro lá, ele conseguiu um deputado lá, eu não sei o nome dele, que ele devia saber para falar. Ele foi um cara que foi lá e conseguiu a liberação. Ainda não, não sendo ainda registrado um esporte, você entendeu? Só que para nós, nós consideramos o esporte da família. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado de você, um abraço para vocês. Obrigado por assistir.